Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Continuando com a minha série de Hervest Moon, chegamos então aqui ao outono, terceiro mês aqui do terceiro ano. E é o seguinte galera, os últimos dias do verão eu fiz em off, tá? Na verdade eu passei um bom tempo do verão fazendo dias em off. Eu até tentei gravar, né? Aquela mesma coisa de sempre, mas não tinha nada de legal pra estar mostrando pra vocês, né? Pra estar trazendo um conteúdo bacana, interessante. Então eu fui jogando em off, fui cancelando a gravação e esse vídeo aqui agora vai ser a mesma coisa, tá? Vamos ver se vai ter alguma coisa diferente. Começando aqui, deixa eu ver o mapa. Dia 3 vai ter o Festival da Música, dia 9 o que vai ter? Festival da Colheita, no dia 13, Festival da Lua Cheia. Só lá no dia 21 que vai estar o Festival das Ovelhas, que é o único que me interessa bastante aqui, né? Mas vamos lá, vamos jogar aqui então. Aqui eu contratei os duendes mais uma vez aqui pra continuar fazendo trabalho no celeiro, cuidando dos animais, né? Ah, que legal. Eu fui mexendo os controles antes de jogar, cara. Eu acho que eu inverti a posição deles. É, fazer o quê? Então a plantação, na verdade, no último dia do verão eu já havia plantado tudo, tá? Então tá aqui. Tá até grandinha essa plantação. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês também como é que tá a estufa. A estufa que eu havia plantado é repolho e pepino. Eu quero fazer algumas receitas que estão faltando. É pouca coisa, né? Mas eu precisava. Então resolvi plantar. Aí depois que eu fiz a colheita de repolho E os dois canteiros que ficaram livres, eu coloquei mais pepino, tá? E os dois canteiros que ficaram livres, eu coloquei mais pepino. E os dois canteiros que ficaram livres, eu coloquei mais pepino. E hoje tem o aniversariante, que é o Goltz. Vou pegar alguns presentes variados pra dar pra eles. Vou dar um mel. Vou dar essas três maçãs aqui. Vou dar um peixe. O que mais? E o resto eu vou dar de madeira. Agora eu só preciso descobrir onde que ele vai estar, porque eu não sei se de domingo ele fica na casa dele. É, eu acho que ele tá, porque eu consegui entrar aqui. Então vamos falar com ele aqui pra entregar os presentes. Aparentemente ele gostou de todos, né? Ainda bem. Então beleza, vamos cair fora. E hoje mais cedo o pastor veio convidar a gente pro festival da música na igreja amanhã. Então eu vou mostrar pra vocês essa parte aí também. Isso bem que é uma coisa que nos outros anos eu também mostrei, né? Então tá galera, eu fiquei todo esse tempo dormindo. E agora eu acordei às 6 horas e ponto do dia 3, à noite, pra participar do bendito festival da música. Então vamos lá. Acho que eu não preciso conversar com ninguém, né? Vamos direto conversar aqui com o pastor Carter pra começar a musiquinha. E aí E aí Amém. Amém. Então tá galera, pulei agora pro dia 4 e eu já vi que os doentes, acabou né, o contrato com eles, então hoje eu vou ter que voltar lá pra recontratá-los pra mais 7 dias de trabalho, por enquanto ainda dá pra colocar eles pra cuidar dos animais né, mas quando tiver um pouco próximo aí do festival das ovelhas, aí eu vou dar outro serviço pra eles, pra eles não ter que ficar tirando o lã delas, porque daí elas não vão poder participar. Então tá galera, cheguei aqui no dia 5 agora, então ontem eu recontratei aqui os doentes, e hoje já tem a primeira colheita aqui do mês né, que é a colheita de batata doce, é sempre ela né cara, a primeira. E também tem de, como é que fala cara, espinafre ó, só que espinafre depois eu vou ter que plantar tudo de novo, mas não tem problema né. Ah, outra colheita ó, só que dentro da estufa, dois canteiros de pepino, legal. Então galera, eu tô finalizando a regagem aqui, e antes de fazer a colheita aqui do lado de fora, eu percebi que tá acabando a comida pros animais né, vaca e ovelha, então eu vou ter que ir lá, comprar mais lá no Barley né. Então eu vou lá, vou tentar comprar a quantidade máxima, já pra ficar sossegado por alguns meses. Ah, e outra coisa galera, eu já comprei toda a ração já, e eu acabei lembrando que hoje é aniversário do Stu, aquele garotinho lá. Então eu vou levar alguns presentes aleatórios pra ele também, eu acho que eu vou entrar lá na geladeira, lá em casa, pra ver na geladeira algumas receitas pra levar, pra dar de presente pra ele. Então vamos ver aqui né, o que que um garotinho fedelho de menos de 10 anos pode gostar. Temos aqui um sorvete, ok. Suco de fruta, legal. Bolo, legal também. Batata frita, legal. E geleia de uva, porra. Moleque vai ficar gordinho hein cara. Agora eu só preciso encontrar ele. Se ele não estiver na casa dele, ele vai estar lá na igreja né. Então vamos ver aqui. É, ele fez cara de que não gostou, mas no fundo ele gostou. Então ele gostou aqui da geleia de uva. Maçã ele gostou também. Mel ele gostou. Sorvete ele gostou também. Suco de fruta ele gostou. Bolo ele gostou também. Batata frita, gostou. E só, eu acertei em todos né, mas não tava muito difícil também não. Então galera, estamos agora no dia 6 e olha que surpresa hein. O grilinho começou a engatinhar. Então o moleque já tá crescendo já hein. Dá até pra interagir com ele. Ele não sabe falar, mas mesmo assim dá pra tentar conversar com ele. E aí conforme ele vai crescendo, ele vai aprendendo algumas palavrinhas e outras ali. Bem legal. E outra coisa, também agora dá pra começar a dar leite pra ele. Inclusive eu vou fazer isso a partir de hoje. Pra poder ganhar os corações que eu tenho que ganhar com ele né. Então assim como a Karen, o Clayton, o Chico e todos os animais aqui no jogo. A gente precisa alcançar 10 corações com o nosso filho também. E é bom porque aumenta até né, a porcentagem do jogo. Então a partir de hoje eu vou fazer isso daí. Então é o seguinte, eu vou começar já porque se eu demorar muito. Os duendes vão começar a pegar o leite e começar a vender né. Então eu vou encher a mochila de leite aqui né. Vai dar o que? 9 unidades. E aí eu faço um cálculo mais ou menos quantos de leite eu preciso dar pra ele pra ir ganhando os corações né. Eu não sei se varia dependendo do tamanho do leite. Porque se variasse, eu ia tá bem na fita né. Pela quantidade de leite de tamanho grande que eu já consigo dar. A maioria dos leites que eu tenho já tá num tamanho grande eu acho. Então eu acredito que seja exatamente 2 meses depois do nascimento do filho. Que ele começa a engatinhar né. Então vamos dar aqui os leites pra ele. É claro que ele gosta bastante. Ó, então com 9 unidades de leite eu já ganhei um coração já. Então rapidão, logo logo eu já vou conseguir alcançar os 10 né. Até se continuar nesse ritmo aí. Então galera, hoje é dia 8. E eu percebi também que a comida de galinhas está acabando. Então eu vou comprar novamente aqui. A quantidade máxima. O bom é que comida de galinha dura mais né. Dura o dobro. Do que a comida de vacas e ovelhas. Bom galera, então hoje é dia 9. E hoje tem um festival né. Que é o festival da colheita. Eu tô terminando de colher aqui essas berinjelas. Aí eu vou deixar uma unidade comigo pra levar lá. Pra jogar no caldeirão. Eu pessoalmente não gosto de berinjela tá. Mas aqui o pessoal da vila aqui eu acho que gosta. Então beleza, cheguei aqui. Vamos conversar com o prefeito. Pra ele sair da frente da escada aqui né. Beleza, e é só jogar. E aí virou aquele ensopado ali né. Todo mundo segurando um prato de ensopado. E vocês repararam que não é todo mundo não viu. Então vamos ver agora a reação do pessoal aqui. Agora que eu tenho alguma energia. Talvez eu possa tentar escalar a montanha. Vai. Isso é maravilhoso. Mas olha só pra todos esses ingredientes que foram deixados de lado. Que restaram né. Mas aqui é a Karen. Olha a merda que ela fez. Eu derrubei. A garrafa de geleia. Mas eu peguei. Eu tirei ela fora. Antes que alguém se desse conta. Tá, não vou conversar com todo mundo não tá. Mas pelo jeito o pessoal gostou. Do sopão que teve. No festival desse ano. Então tá galera. Antes de eu fazer a colheita desse dia 10. Tem colheita de pimentão e espinafre hein. Então hoje tem o aniversariante. E o bom é que é um dos duendes. E melhor ainda porque é o Hong tá. O duende amarelinho. E é justamente ele que eu não tô conseguindo contratar pra trabalhar pra mim. Porque tá com apenas um coração. Então eu vou fazer o seguinte. O objetivo é deixar ele com todos os corações no máximo. Então eu vou ficar dando várias caixas de farinha. Até deixar com 10 corações. E aí na próxima vez que eu for contratar os duendes né. Logo logo. Daqui a alguns dias. Aí ele vai ficar novamente disponível pra mim né. Então tá aí galera. Eu tive que dar 13 caixas de farinha pra ele. Mas agora eu acho que. É. Felizmente alcançou agora os 10 corações. Então beleza né. Pelo menos um duende tá cheinho. Os outros estão cada vez mais vazios né. Então tá galera. Hoje eu acho que já não tem nada. Pra fazer além de fazer a colheita. E esse vídeo até que ficou legal. Apenas pelo. Fato do bebê passar. A engatinhar né. Ele saiu do colo da Karen. E começou a engatinhar. Vamos ver se até. Eu acho difícil cara. Mas. Seria legal se até o fim desse ano. Ele já começasse a andar. Mas eu acho que não vai. Não vai dar tempo não. Só. Lá pra primavera do ano que vem né. Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então. Se possível. Deixem o gostei aqui embaixo. E se inscrevam no canal aí. Pra acompanhar os próximos vídeos. Beleza. Ainda bem que eu vou finalizar agora. Porque o. O bendito do emulador. Fica dando lag. Começou a dar lag agora há pouco. Na verdade né. Então galera. Mais uma vez obrigado. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou.